Música 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 E salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui na área No jogo Dark Souls 3 de novo Trazendo para vocês mais um cosplay aí Mais um belo cosplay E esse cosplay aqui é de que? Vai ser de viking galera É um viking É um belo viking aí Que eu resolvi fazer aí Um cosplayzinho aí de viking É isso aí galera Então vambora Vamos que vamos Mais um belo cosplay Esse aqui é de viking E o nome desse viking vai ser Eric Blood Axe É galerinha Eric Blood Axe aí Foi um viking famoso né Um dos dez vikings aí Mais famosos aí né Que teve Junto com Ragnar O Bjorne né O Bjorne Arochê O Bjorne O Bjorne É Ivan O desossado Então são vikings aí Que Foram reais mesmo Foram reais Beleza galera Então esse aqui é o Eric Blood Axe Nosso viking aí Que vai matar os bosses Aqui no jogo Dark Souls 3 Galera É isso aí Galerinha É isso aí Então vambora né Então o que a gente Tá usando aqui Vamos utilizar Vamos utilizar aqui Um machado A princípio eu vou Ficar com esse machado aqui Mas ao longo do jogo Irei trocá-lo O escudo vai ser Esse escudo redondo Eu vou ficar com esse escudo Até o final do jogo O set É do Cavaleiro do Norte Praticamente set Quase completo São tu usando o elmo Né O set Cavaleiro do Norte Que também devo É Estar trocando aí No decorrer Do jogo Beleza galerinha Então é isso aí Vamos começar aqui A saga viking Com ele Eric Blood Axe Vambora então Vamos partir Mas antes disso Lembrando a vocês Aquela chinelada aí No joinha hein galerinha Não esqueça Daquela chinelada aí Bem dada no joinha Quem puder compartilhar Meu trabalho E chamar os amiguinhos Para virem conhecerem Eu agradeço Galera se inscreverem No meu canal Belezinha Então vambora Vamos ver o que vai dar Vamos lá Virem os ataques Vamos matando os camaradinhos aqui Para ganhar uns pouquinhos É sempre bom Vamos sentar aqui Abre o chão Que gato É só Machadada Galera Pronto Agora a gente vai para o boss Boss fighter Primeiro boss do jogo Galera Vambora Vou tentar dar uns parry Uns parryzinha aqui no boss Dá para dar parry Então vamos ver o que vai dar Só que vai dar né Tomar aqui uma Caracinha E vamos ver o que vai dar Dá para dar aquela Bufadinha na arma também Opa Vamos dar uma Bufadinha aqui Opa Não foi Agora foi Pronto Pronto Eita Primeira vitória Ele Erick Blood Axe Galera É O nosso Viking Primeira vitória Dele Erick Blood Axe O Viking Começando aí As aventuras Em grande estilo É isso aí Galerinha Então Vamos partir Eu vou partir E no próximo Boss Eu retorno aí Com mais um Segundo vídeo Com mais um Segundo Boss Belezinha galerinha Então valeu E fui